E aí, galera, passando pra avisar vocês, né, que esses três itens aqui, pessoal, esses dois cabelos e essa luvinha aqui, são três limitantes grátis agora no Roblox, tá aí, da Tome, tá, pessoal? Esse cabelo aqui, cabelo masculino, pessoal, tem 10 mil de estoque, por enquanto saíram 1.879, tá? Aqui, esse cabelo feminino tem 10 mil de estoque também, já está pra revenda, olha só, pessoal, o pessoal tá revendendo por 7 mil Robux, ele também tem 10 mil de estoque, por enquanto saiu 4.394. E aqui temos, né, essas luvinhas, esses aquecedores, pessoal, ele tem 20 mil de estoque, por enquanto saiu 13.759. Os três estão acontecendo, gente, nesse mapa aqui, ó, Tome Play, tá? É um mapa extremamente pesado, tá, pessoal? Eu indico que vocês se juntem a esse conversa entre vocês aí pra se adicionarem e vim aqui, ó, em servidores e criar um servidor VIP grátis, tá? Porque talvez fique um pouco mais leve, mas muitos dispositivos não vão estar conseguindo estar entrando, né, que vai crachar. Ou vai demorar mesmo pra entrar, tá bom, pessoal? Vou estar deixando pra vocês todos os links na descrição do vídeo, bora lá. Vai estar entrando aqui no mapa, gente. E aí, ó, nós temos aqui as tasks que nós precisamos estar fazendo, ó. Vem aqui na medalhinha, ó, e vem aqui, ó, Schedule, tá? Vem aqui, espera carregar. É um mapa bem pesado, tá? Pra estar ganhando, gente, o cabelo feminino, nós precisamos estar chegando aqui ao level 50, certo? Pra estar ganhando aqui o cabelo masculino, nós precisamos estar chegando ao level 25 aqui no evento de inverno. E pra estar ganhando, né, gente, as luvinhas, nós precisamos estar aí, né, estar descongelando uma pessoa algo do tipo 10 vezes, mas é tudo no mesmo jogo que nós vamos estar ganhando. Eu já ganhei a luvinha aqui porque foi sem querer, tá, que eu tava farmando e do nada desceu a prompt, tá? Então, quando isso acontecer, gente, a prompt simplesmente vai estar descendo. O que vai estar fazendo, ó? Vem aqui do lado esquerdo da tela, aqui em Play, clica aqui, certo? Vem aqui em Map, aí vem aqui, ó, Freeze Tag. Todos eles a gente vai estar fazendo aqui, ó. Vem aqui e vamos estar começando aqui o jogo, gente, ó. Vem aqui com o pessoal, tá? Vai esperar aqui, ó, tá acabando o tempo pra gente ser teleportado. Espera aqui, né, o mapa tá carregando. Ó, tá aqui a contagem. E, gente, basicamente vão todo mundo pro centro, tá? Vão pro centro. Oh, meu Deus. E aí vira aquela, tipo, congela, descongela, congela, descongela. Pra gente estar pegando, formando, né, XP, ó. Vou estar vindo aqui. Ó, eles vão estar me congelando, tá? Porque aqui, ó, como eu tô em azulzinho, eu vou ser congelada. Ó, como me congelou. Alguém agora precisa me descongelar, né? Alguém aqui da minha turma, menininho lá, ó. Ele vai estar vindo aqui me descongelar. Ó, lá vem, ele me descongelou. Agora, gente, ó, fica todo mundo no meio aqui que é melhor, ó. Ó, aí, ó, vai clicando, gente. Fica aqui, ó, fica clicando no outro, ó. Descongela, congela. E vai farmando muito XP, tá? Aí no final, todo mundo sai ganhando, galera, ó. Pode ver aqui, ó, do lado esquerdo e direito tá um monte de escrita. Porque a gente tá farmando XP. É assim que a gente vai fazer pra tá farmando, tá? Pra tá indo muito mais rápido, ó. Lá, ó, auto farm, ó. Fica aqui, ó, vai clicando, vai clicando, vai clicando. Congela, descongela. E assim, né, todo mundo sai ganhando, pessoal, até o tempo acabar. Ó, pessoal, o tempo acabou aqui, ó. E pode ver, ó, que algumas pessoas ganharam aqui 10 mil pontos, né? No meu caso, eu ganhei bem pouco. Acho que não descongelhei tanto assim. Mas é assim que você não tá ganhando pontos. E aqui vai preenchendo a barrinha. E aqui em cima tá o level nosso, tá? Eu tô no level 19. Então agora eu preciso tá chegando aqui ao level 25, tá? Pra tá ganhando aqui o cabelo masculino. Gente, fazendo essa técnica aqui de congela, descongela, congela, descongela. Vocês vão tá aí já ganhando, né, as luvinhas, beleza? Eu vou tá fazendo aqui e depois eu volto com vocês. Ó, pessoal, como vocês podem tá vendo aqui, ó. Cheguei ao level 29, tá? Mas ainda não ganhei o cabelo masculino. Por quê, ó? Vocês tem que tá acompanhando, gente, a progressão aqui, ó. Em Schedules, tá? Por quê? Quando eu entrei aqui, gente, eu já tinha alguns levels. Então vocês precisam tá ganhando esses 25 levels, tá? Durante o evento, depois que lançou o cabelo, tá? Os levels que vocês tinham antes não contam. Então, assim, não é chegar ao level 25. É farmar 25 levels após ter o lançamento do cabelo, né? Nesse evento aqui com o cabelo masculino, ok? Ó, gente, aqui, ó. Acabei de fazer, né? Aqui os 25 levels e o cabelo já desceu pra eu tá comprando. Então, assim, ó. Cheguei aqui ao level 32, né? Aqui no jogo. Porém, gente, eu subi 25 levels, né? Desde que lançou o cabelo. E aí desceu a prompt, como vocês puderam ver, ó. Vem aqui no zerinho e clica pra tá comprando, né? Totalmente grátis, ó. A compra realizada, certo? Então, gente, sempre verifiquem aqui na medalhinha, ó. Pra ver, né? Qual é aqui onde vocês estão, né? Aí a progressão de vocês, certo? E aí, gente, aqui pra fazer o cabelo feminino é a mesma coisa. Tem que tá aí subindo 50 levels, tá? E aqui da mesma forma, aqui no freeze, que, assim, é uma forma muito mais fácil de tá farmando pontos, né? Porque, assim, é muito mais rápido fazendo assim. Só que, pessoal, olha, não congelem quando o pessoal tiver separado. Se junta todo mundo no meio, ó. Junta todo mundo aqui. Ó, no caso, eu congelei aqui pra toda menina passar, ó. Junta aqui, ó. Eita, que o menino tá congelando todo mundo, ó. Aí todo mundo fica clicando, entendeu? Só que, assim, tem que ficar todo mundo junto, gente. Se ficar separado, é F, tá? E aí, no caso, né? Pra tá pegando, gente, a manguinha lá. Vocês têm que tá fazendo isso 10 vezes, né? Congelando aqui, descongelando, certo? Pra tá pegando aí, né? O cabelo masculino. Vocês têm que aí tá subindo 25 levels após o lançamento, né? Do cabelo, né, pessoal? Então, assim, pontos anteriores não vão tá contando pra vocês. E pra tá ganhando feminino é chegar no level 50. Esse sim, gente. Quando você chegar aí ao level 50, vai tá ganhando feminino. Eu vou tá parando por aqui, gente. Por quê? Porque até chegar aos 50, vai demorar pra caramba, tá? Pode ver aqui, eu ganhei 10 mil, né, gente? Bem facinho. Só que, assim, tem que juntar todo mundo. No caso, aqui o pessoal tá meio perdido, né? Vem aqui jogar novamente, tá? Então, sempre vejam aqui na medalhinha, ó. Onde vocês estão, ó. Então, eu tô 64%, tá? Quando eu chegar aqui a 100%, eu vou estar ganhando esse cabelo aqui. Simplesmente, a prompt vai tá descendo pra vocês, tá? Então, sempre verifique aqui, ó. Vem na medalhinha, certo? Vem Skelete. E aí, vai tá olhando aqui. Então, lembre-se, gente. Não é chegar ao level 25. É aí, gente. Subir 25 níveis, né, após o lançamento do cabelo. Vamos supor aqui que você tava com 10 pontos já quando lançou o cabelo feminino lá atrás, né? Então, você vai ter que tá chegando mais ou menos aí ao level 35, entendeu? Então, assim, gente. Esse daqui, ó. É chegar ao level 25 após o lançamento, né, do cabelo aí nesse evento de inverno, certo? Aqui, ó. Descongelar, pessoal. 10 vezes, tá? Outra pessoa. E aqui, chegar, né, ao level 50, ok? Ó, galera. E aí, né, as manguinhas aqui, gente. Essas luvinhas, elas ficam aqui em jaqueta, certo? E o cabelo, né, vai ficar aqui em cabelos, ok? Os dois cabelos, no caso, vão tá ficando aqui em cabelos, certo? Então, é isso, pessoal. Me contem aí, né, se vocês já pegaram algum desses itens. Se você achou fácil, se achou difícil. Porque, assim, pessoal, tá um pouco complicado achar pessoas pra farmar. Que o pessoal não tá sabendo, tá? Querendo congelar todo mundo, ficar correndo. E não, gente. Se junta todo mundo, tá? E fica clicando ali que todo mundo farma, todo mundo sai ganhando, certo? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenho ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima! Tchau, tchau!